Gente, olha só, muito triste hoje, sabe por quê? O meu filho tá muito triste, porque morreu esses quatro peixinhos dele, tá? Que nós colocamos na fonte e morreu mais dois, só que nós já tiramos os outros. Não sei o que está acontecendo, gente, com a minha fonte, tá? Que está morrendo nos meus peixinhos. Eu vou pesquisar pra ver por que que eles estão morrendo, se é a água, se é a temperatura da água, se é alguma coisa na água, alguma bactéria que tá matando os peixinhos, não sei ainda, mas vou analisar aqui pra ver o que que está acontecendo, se é falta de oxigênio, se essa bombinha aqui não está oxigenando muita água pra eles, tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui, gente, que tá morrendo os peixinhos, tá? Vou pesquisar porque eu quero comprar mais peixinhos pra colocar, e o que que acontece? Eu tenho que descobrir o que que está acontecendo. Agora só ficou praticamente três peixinhos, que são esse daqui e esse daqui. Gente, o que que aconteceu? E esse daqui? Esse casalzinho aqui ficou, estão vendo? E o casalzinho desse aqui, que é o beijador, que eu comprei hoje, morreu deles. E o outro casalzinho que eu tinha, beijador, que já tinha morrido a fêmea no aquário, e acabou morrendo o outro hoje, quando eu botei na fonte. Então, não sei o que está acontecendo, gente. Os peixinhos estão morrendo, mas vamos pesquisar pra ver o que que está acontecendo, pra não deixar nossos peixinhos morrer, né? Então, é isso aí, gente. Vai ter que ficar muito triste, porque os peixinhos morreram, tá? Colocamos o anti-resíduo, né? Um líquido que eu comprei pra tirar o cloro da água, mas não adiantou, tá? Colocamos, fizemos tudo que nós podíamos fazer pra evitar a morte dos peixinhos. Mas, infelizmente, morreu. Vamos tentar melhorar, ver o que que está acontecendo. Vou comprar um outro produto agora pra colocar na água também, né? Pra ver se tem alguma bactéria na água. Vou pesquisar aí algo novo pra ver, né, gente? Pra me comprar mais peixinhos e não morrer. E é isso aí, gente. Tchau, gente.